Vamos que vamos, mais um dia aí no GTA RP na cidade de Dubai, e é nóis, bora fazer esse desmanche aí, levantar Policial ali, se fosse uns caras mais zica já... É rapaziada, é isso aí Acabou a reunião lá viu mano, acho que daqui a pouco os malucos estão acordando aí Beleza, parece que é que o porto do lado do QG tá sem... Ah tá claro, ele é assim Ele tava sem, agora tá com? Vou olhar, vou olhar se tá com Tá com, tá com, é porque não tava dando pra mim abastecir, não sei porquê, mas agora tem Aí sim Rapaz, eu tô pensando em comprar aquele caminhão lá viu Tá foda essa vida de não ter espaço rapaz Então cara, vale a pena, vale a pena viu É, vou ter que fazer, eu tô com 30 aqui, daí eu teria que pegar mais 20, aí eu conseguiria comprar Cara, eu tenho um caminhãozão desse aí, tá ligado? Aham, eu vi você puxando uma vez Eu fui lá na concessionária agora pra tentar vender um carro meu VIP, tá ligado? Aham Aí, só que não dá Ah, e esse caminhãozão eu acho que é fixo hein mano, eu acho que é fixo, não sei Será? É porque tipo, tinha a opção de vender ele normal, tá ligado? Agora eu não sei Cadê a lock lampião? Ah, mandei porra Ah tá, é eu que tô sem celular Fala, fala guerra Tranquilo cara, tô... Tá, tá, tem uns cobrezinhos aí pra vender, não? Tem uns que? Os cobrezinhos, os cobrezinhos Opa cara, eu não, eu tô descendo na minha casa aqui Mas eu vou pedir pros caras verificarem, já ligo pra você aí, pode ser? Ok, ok, e se tiver borracha também, melhor ainda Fechou, deixa que não, eu vou, eu vou Focar hoje aí nas fitas de carro aí também, eu vou juntar umas, umas paradas aí Beleza? Beleza, beleza, beleza É nóis, é nóis Rapaziada, tem alguém no QG aí ainda? Acabei de sair cara, passei por você agora Eu tô aqui perto Se não for atrapalhar a sua rota aí, tem como ver quanto de cobre tem e borracha no baú ou não? Só se você tiver na rota aí Vou lá ver Tá com bastante polícia Ah, bicho, quando eu, quando eu comecei a plantar, tava com as duas, pois deve ter aumentado Ah, eu vi agorinha de pouco, ah, eu vi agorinha de pouco, tinha oito Nove Puta Vocês vão, vocês vão vender droga né rapaziada? Ou não? Como é que vende com a polícia? Eu vou lavar, eu vou lavar dinheiro agora Ah, fechou Só plantando Meu Deus Deixa eu vim aqui, deixa eu destrancar aqui Deixa eu trancar Maluco, foi abordado pela polícia que eu pensei que ia ter que dar fuga velho, 500 mil no bolso aqui E como foi que tu fez, pô? Eles tinham que revistar, não? Não, eles perguntaram se eu tava com pressa, porque eu passei sinal vermelho, nos caralhos Mano, o pior tipo de polícia que tem é esse, velho Ficar perguntando se tá com pressa, não sei o que, velho, toma no cu, velho Tenho, eu tô chegando na, na gloquiagem agora E é pau pra toda obra Ô rapaz Olha só rapaz Deixa eu dar um, um, um arrancadadinha nele Eita prela, aí sim hein Tô Ó Lampião, por acaso, assim, você pegou minha arma? Não, é que arma? Que tava lá no cantinho, lá embaixo? Não, pô Tinha uma garrafa quebrada lá, que era a mim só Poxa Ele veio andando, olha, ah bestado Poxa, mas quem que tu tá fazendo parada aí? Eu tava equipando a arma Ele não tá marcado, tá trompado? Isso, exatamente Bota o cinto aí, rapaziada Caso dê ruim, rapaziada Metam bala até Eu não tenho arma não Ah, então fechou Eu tenho uma garrafa quebrada, dá pra... Dá pra, dá pra dar um suro no bucho Aham O Kira pega uma posição escondida, lá já era Se o cara... Ficar de gracinha, mete bala Para um pouquinho lá Antes eu acho que é um lugar Sim, relaxa, relaxa A gente só manda lock pro cara quando... Fala, meus pitbull Fala, pitbull de raça Como é que cê tá, meu parceiro? Tô bom demais Opa Opa, meu cria-berg Onde vocês estão? Pai, nós tamo indo fazer uma entrega Eu, o patrão e o Kira Aonde é isso? Pai, nós já tamo chegando lá Eu não sei dizer um dia não O Kira tá como a Kira a 12 Seja como Deus quiser, né? Ah, tô ligado, tô ligado Eu não sei porquê, mas eu acho que o Lampião não confia em mim Não E o Joe... Ou por aí? Nós tamo vendendo pra quem, patrão? Nós tamo vendendo pro... O cara pediu no Thor, tá ligado? Mas o Guerra tá querendo umas peças nossas lá também, tá ligado? Mas não confio muito nesses caras não, viu? Zero... O Klaus principalmente Zero... Zero confiança nesses caras, mano Zero confiança Verdade Depois que ele mandou aquele beirinho pra ficar aperreando eu aqui Eu não gosto dele mais, não Não, mas... Ele já tá no lugar dele Ele já sabe que aqui não se cria, não E outra, ele tá com um tretinho aí com o Ratinho, mano Então a gente tem que ficar desperto com ele Quem tá com treta com o Ratinho? O Klaus tá meio assim com o Ratinho, tá ligado? Não sei nem porquê Vixe Ficar esperto, rapaziada Qual é a base... A base dele é aonde? A base dele é lá no gueto lá Ah, é lojão então Lá na Groove? Exatamente Ele tava pensando que o Ratinho tava fazendo caixa 2 de borracha Por que que o Ratinho vai querer fazer caixa 2 de borracha? Nada a ver, mano Eu quero começar com muita ideia aí Eu tô começando a andar arrumado com o apagante de cara aí Mas tá certíssimo Isso aí Porque... Ele tá com a ideia pra ver aí? Eu acho que ele ficou descopiando de mim, pô Mas não vem, eu posso fazer o quê? É, não vem, porra Vai fazer o quê? Ah, eu vou comprar o máximo que tem aqui Porque... Eu tenho limite pra comprar Salve, mano Beleza? Tranquilão Tranquilão Ah, 80 mil, né? Isso, exatamente Um suco de goiaba, viu? Qual é o passaporte? 1,09, mano Eu vou tomar o que tiver, rapaz Longe pra caralho Paga nem a gasolina Ah, eu vou mandar dinheiro, né, filho? Aí, mano Tá na mão aí, beleza, meu querido? Valeu Tá na mão aí Tamo junto, tamo junto, rapaziada Valeu, valeu Vocês também Sim, sim E depois da reunião eu vou morrer Você tá acostumado a ter alguma coisa estranha, né? Porque você... Você acabou de falar que nem... Nem deu dano E agora aumentou o dano aqui Aumentou o dano aqui Tipo... Ai... Eu bati? Matou, hein? Puxa Caralho, mano Matou um aí Meu Deus Peraí, peraí, peraí Puta que pariu Quem que rodou? Não aceita Jesus não, mano Meu Deus, que tragédia Eu levo ele lá no hospital? Eu tenho... O... O... Coisa Fechou Agora é bom Você se deixar... Tirar a máscara, né? Muito bem lembrado Ó, vou botar aqui e ficar normal Meu Deus, meu amigo, não aceita Jesus, não aceita! Vou comprar galão de gasolina Ó, tô... Tô a caminho O médico aceitou o chamado? O que aconteceu? O... O... Aqueles caras querem falar com o Tumpo Eu pensava que era dos nossos Mas eu dos caras Alô Oba Ô, rapaziada Esse Lampião Como é que vocês estão? Tranquilo? Tranquilo 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 É o... É o... É o Guerra? É o Guerra? É o Guerra? Quanto serviço Opa Chega... Ô, e aí? Quem? É você? Ah, beleza, e aí? Tranquilão? Tranquilo, mano Queria ter uma reuniãozinha contigo Bem... Uma mini reunião, tá ligado? Rapidão só pra botar os pingos no Z aí Fechou, fechou Espera só um minuto e deixa eu passar pra ele aqui O barato aqui Do Quiro Uhum Reunião vai ser agora já ou não? Oh, que massa Nossa, 14 serviços Tem moral de me buscar, Tony? Busco Só passar o alimento pros caras aqui e eu tô indo aí no Norte Beleza Eu acho que eu só vou ficar acordado pra reunião, viu guys? Beleza Beleza Eu também não vou ficar acordado muito não Que isso Ó o Diablo aí, cara Então É Diablo Mano, dá 7500 Comprou? Comprou? É É Tá ligado, Max Comprou? Comprou 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 Tô triste, hein, mano? Aí, valeu, valeu. Recebeu? Chega aí, mano. Chega aí, chega mais. Oi? Filha da puta de um guarda. Nossa, cortou tudo aqui pra mim, mano. Filho da puta de um guarda. Nossa, cara. Último curto. Atividade aí, rapaziada. O que vai tomar no cunho, cara? Opa, tudo bem? É... Cowboy. Fala aí, mano. Mano, a gente tá escasso ali. Você puta, né, meu garoto? Cara, deixa... Desculpa, deixa eu sair aqui da rádio um minutinho, cara. Porque senão eu não vou conseguir te escutar, peraí. Pode falar, mano. Então, mano. A gente ia ir aqui, mano. Estamos escasso de lockpick, tá ligado? É... Algumas vezes aí... Eu... Eu precisei falar... Johnny, você viu o gif que eu fiz aí? Eu não tava acordado, mano. E... E com o rato... E com o rato eu tentei falar com ele. É... Muitas vezes... Ele não... Ele não atendia, tá ligado? Hum. É... E ele também falava que não tinha acesso, tá ligado? Pra nos vender, tá? Com o rato... Entre outros também, os minérios também. Ah, eu queria ver contigo aí... Se tu tem uma concentração boa de lockpick aí, tá ligado? Um... Tá bom. Tá bom, tá bom. Trinta. Você tem trinta aí, cowboy? Tenho, tenho, tenho. Show, então. A gente já vai empanhar já logo, tá ligado? E tem uma outra questão também. É... Vocês estão... Recebendo bastante veículos aí, tá ligado? Vocês estão recebendo bastante pra... Pra desmanche? Como é que tá a situação? Cara... Deu uma... Uma parada, tá ligado? Porque... O chefão do crime aí tá revendo uns baratos aí... E por enquanto a gente... Tá fazendo outras fitas aí, tá ligado? Uhum. Mas deu uma parada. Ô... Eu vou errar. Quantos que tu pegou aí de minério aí? Foi trinta e oito cobre e vinte e sete borracha. O que vocês tem? O que vocês tem? O que vocês tem? No QG, porque tem uns quatro caras. Parece que é do Klaus, sei lá. Quem que é Klaus? Uma parada interessante. Uma ideia interessante que pode... É... Dar bom... Tanto pra... Pra você quanto pra nós. Pra gente ter bastante minério, tá ligado? Que nós... Nós somos... É tipo assim, nós... Nós... Precisamos do seu trampo, tá ligado? Certo. Nós precisamos pra nós... Também... É... Abastecer a cidade. Tá ligado? É assim... É... O que eu tenho a te propor... Se nós voltar novamente... Tem um site de serviço, pode vir. A trazer veículos pra ti, tá ligado? Que... Você tá ligado que nós traz em peso, mano? Os veículos... Se tiver gente a tarde aí... Trampando... Nós traz... Se tiver... Pera, quem é que tá armado? A noite agora... Nós traz aqui... Não, quem estiver armado... Nós lota aqui de veículo. Tá ligado? Igual das últimas vezes que nós veio. Tá ligado? Porque assim... É... A gente combinou aí... De tá comprando minério e pá... Então aí... A gente ficou mais parado, tá ligado? Tá ligado? A gente tá lá... E a gente compra os minérios dele. Caralho... O John não consegue pensar ou não? Aí eu acho que... Eu pego, eu pego meu pai. Vai ser muito melhor pra ti também. Você não acha? Cara... Vai fazer bastante dinheiro? Vamos lá. É... Eu preciso que você... Repete a última parte pra mim que você falou dos carros. Porque tá cortando pra mim aqui. Por favor, cara. Desculpa aí. Não, assim não. Não, tranquilo. Então... É... Como tu tá ligado... Limpa a rádio aí que tá atrapalhando o padrão. Então... Quando nós... Trazia... Veículos daqui... Nós lotava, tá ligado? E pá... Nós fazia... O que nós também precisa, tá ligado? Então nós... Tipo um... Lavava a mão do outro aqui. Certo. Aí... Como agora nós... Só tá comprando... Tá ligado? Acredito eu que realmente deu uma... Uma queda... Uma... Uma queda aí, tá ligado? Na... Posso pôr uma queda na bolsa, tá ligado? De vocês... É... Na questão de... De veículo pra desmanchar. O que eu proponho... É... 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 Nós trazermos... Nós trazermos aí... Os veículos... E nós tá pegando aí... É... Todos os minérios... Vocês ficando com todo o dinheiro... E... É... É... E... Tem uma outra questão também. Tipo... Caso vocês aceitarem. É... Vocês passarem a lockpick na metade do preço. Cara... Assim ó... Minério... É... A questão do desmanche a gente não consegue mexer, cara. Tipo... Beleza... É aquele esquema lá de vender os minérios... Infelizmente... Não vai ter o que fazer mais, tá ligado? É... Isso vai ser padrão pra todo mundo, cara. Entendeu? Não, mas eu falo a gente ficar com os minérios dos veículos que a gente trouxer, tá ligado? De outras pessoas a gente vai tá ainda comprando. É... De outros aí que só vão querer o dinheiro e vão deixar os minérios com vocês. É... Entendi. Então... É... Dessa mesma forma, cara... É... Como o desmanche ele tira as peças e a gente fica com as peças... É... A gente precisa vender de qualquer forma, cara. Entendeu? E ainda cobrar os 20% do desmanche. Não tem como mexer nisso, cara. Infelizmente não tem como mexer nisso, tá ligado? É... É... O preço da lockpick... É... 8 mil, né? É... E... Como... A gente pode fazer uma parceria, né? Aí depois logo a gente vai precisar de C4, as coisas... Eu consigo fazer pra vocês aí 7 mil, tá ligado? 7 mil aí a lockpick. Aí vocês podem tirar o mesmo valor depois aí, tá ligado? Mil reais aí do produto de vocês, de repente, tá ligado? Por enquanto, rapaziada, é o que eu consigo fazer, tá ligado? Então não tem como... É... Vocês ficarem com toda a grana do desmanche do veículo. Vocês passarem o minério pra nós e venderem a lockpick na metade do valor. Não tem como. Não tem como, cara. Eu vou até te explicar o porquê. Pra não ter, cara, problema de... De ninguém achar que o pessoal tá ficando com peças, essas coisas. Não tem porquê a gente fazer desvio, tá ligado? De peças que a gente não precisa. E a forma que a gente encontrou disso, cara, pra não ter problema, dor de cabeça, é vender nas peças, tá ligado? É... Sim, sim. É pra gente não ter problema mesmo daí pra todo mundo, cara. Qualquer um que chega aqui e vai precisar. Por enquanto é só vocês, tá ligado? Uns ou outros aí precisam de borracha, que eu não sei quem são, que tão vindo aqui e compra também. Mas é... É... Infelizmente a gente não consegue mexer, cara. Pra evitar treta, pra evitar dor de cabeça, tá ligado? E a Lockpick conseguiu abaixar mil. Milzinho pra vocês aí, né? Até a economia melhorar aí pra todos nós. Depois a gente faz uma... De repente alguma coisa aí nos produtos, se vocês quiserem. É, mano... É... É... Nessa questão você tem razão, tá ligado? De tipo, não haver desconfiança de... Da nossa parte, né? De tá havendo desvio de peça e pá, né? Você tem razão nessa questão aí. Realmente, no começo foi muito foda, né? No começo, né mano? É... É... Eu vou... Vou conversar com minha rapaziadinha aqui rapidão. E... Aí a gente já estabelece aqui já, então ó... É... Uma nova forma aí de parceria, beleza? Fechou, fechou. Tranquilo. Tempo que vocês precisarem. Demorou. Poucas ideias que esses caras, rapaziada. Poucas... É poucas ideias, tá ligado? Poucas ideias. Pô, não... Não tem sentido ficar com metade do... Não, o cara que é... Quem que é o de Capitão Gui? É... É que eu não posso reconhecer ele, tá ligado? Mas... É que na verdade ele já disse quem que era. Eu posso te dar uma ideia aí? Quem que é o de Capitão Gui? Se você quiser fazer, faz. Calma, pai. É hoje da morte. Ah, porque tem outro cara que eu... Uma ideia aí pra você... E caso eles quiserem mesmo... Se quiserem muita questão aí... Dá uma ideia aí, tipo assim... Você... Eles... A gente dá o dinheiro pra eles... Eles vão lá, lava... E... Traz já... Já lavado... Em troca das peças. É que eu não confio nesses caras, mano. Confio nesses caras. Não, isso aí... Não, isso aí é muito trabalho, pô. E outra... Eles desrespeitaram o... O ratinho, mano. Não tem... Ó, o negócio é o seguinte. Não faz nem sentido o que eles estão falando. Por que deixar na metade do peça lockpick. Tem que compensar o roubo de carro. Pra valer a pena da metade do lockpick. Vamos imaginar que a gente começa a vender por metade. Por R$4.000. Os caras vêm aqui. Compram 100 lockpick. E me entrega 5 carros pra desmanchar. Exatamente. Não tem nada a ver. Hã? Não tem sentido o que ele tá falando. É... Olhando por esse lado não tem nada. E assim... Eles estão... Eles estão... Assim... Não comigo. Mas eles estão querendo treta com o ratinho. Vocês escutaram aí, né? Teve problema com o ratinho e tal. Essas coisinhas. Eles não sabem que esse cara que é o ratinho, né? Não. Não sabem, não. E nem poderia. Nem por nada. Nem reconhecer nada. Beleza. E o maluco que desmaio, quem que foi? Foi o Juan. Ele perdeu a mochila. Quando... Se você puder, padrão. Me dá uma quantia daquele dele lá. Eu pego e dou pra ele o dele da mochila. Ah, fica... Beleza, rapaz. Tem quatrocentos e poucos mil aqui. Já vou dividir pra vocês aí. Só uns quarentinho. Eu dou trinta a ele da mochila e pronto. Tô sendo caçado. Fala aí que me tirou. Por... Por quem, mano? Quem que é o maluco? Poxa, você não viu lá no meio, não? Aquele berimbau. Ele ameaçou eu, o Juan e todo mundo. Que anda com nós. A faixa toda, no caso. Verdade, cara? Olha só. Tá no meu Insta, pô. Ele falou, vou pegar você que anda com você. Ó. Vou ver se ainda tá no Insta aqui os comentários. Fechou. Eu tenho tanto medo. Eles nem sabem que eu ando com vocês. Da onde... Da onde esse cara aí? Eu acho que ele não é paracionado, não. Mas ele... Ontem ele tava... Ontem eu fiz ele ser preso, né? Porque eu liguei pra polícia. É berimbau? É, berimbau. Um cabelo de vermelho. Não, não é. Aqui, chegou o dinheiro, Kira. Eu não achei no Insta, não. O Insta é só ameaçar a mim. Mas tem uma hora que ele fala de vocês também. Meu pessoal. Foi assim, pô. Ele tentou me matar ontem. Eu liguei pra polícia e tal. Aí a polícia investiu ele. Ele tava com um colete sem bala e uma pistola. Pra me matar. Se fodeu. E aí, senhor Kira. Vamos trocar uma ideia aí, meu querido? Vamos lá. Opa. Chega aí também, queridão. Então eu vou só guardar aceitadores de almas aqui. Fica à vontade aí, meu querido. Se quiser sentar aí... Opa, só um minutinho. Opa, tô sim, mano. Tem um rapaz comigo aqui que ele já anda faz tempo, cara. Aí ele vai me ajudar a plantar uma erva aqui perto do nosso QG. Tem problema pra você? Negativo, mano. Fica à vontade. Fechou. Então, meu querido. Eu não vou sentar, rapaz. Sabe que eu andei muito de moto aí e... Você me entende aí? Tá doendo um pouquinho as minhas nádegas aqui? Fica à vontade aí, meu querido. Tá por onde, Ratinho? Deixa eu só... Deixa eu só tirar o rádio um minutinho aqui pra mim não... É, eu também vou tirar aqui, senão eu não vou ouvir nada. Eita, rapaz. Vamos subir na mesa. Fechou. Vocês estão me ouvindo aí, rapaziada? Bem aí? Sim, sim. Eita. Então, Sr. Kira, é... Venho observando aí... É... Os corres do senhor aí. É... Todo o trabalho que o senhor vem tendo aí. Todos vocês, né? Todos vocês. Mas... Excepcionalmente aí o senhor aí, né? É... Gostaria de... De agradecer, né? Todos vocês aí. Aos senhores aí. Pelo empenho aí que os senhores estão tendo aí com a família aí. A triade aí, né? É... A triade é uma... São três pontas. São três... Três mentes que comandam, né? É... A triade aí foi fundada pelo Sr. Wei Chen. Né? Uma família chinesa aí. Porém, todos eles faleceram e acabou... Eles acabaram tendo a honra aí de passar pra mim essa... Essa empresa aí, esse... Essa organização, né? E... Gostaria aí de saber se o senhor também, né? Visando aí, lógico... É... Crescer mais aí com a gente aí. Fazer a facção crescer mais também. Gostaria de saber se o senhor tem interesse aí em... Se essa segunda cabeça, segunda mente da triade aí. Se o senhor tem interesse. Obviamente, as responsabilidades com a... Com a organização também vão aumentar um pouquinho. O senhor vai passar a fazer negociações. Ter acesso a todo o esquema de produção. A todo o estoque. E... Porém, é... Eu sei que o senhor vai conseguir... Caso o senhor aceite, vai conseguir tirar de letra. Isso aí. Quero saber se o senhor aceita. Sim, aceito, sim. Beleza, rapaz. Então... É... Com orgulho aí que eu... Nós fecho essa parceria aí. O senhor acaba... Acabou de ser promovido aí... A segunda mente aí da triade aí. Então, agora nós fomos em três. As três pontas principais aí. É... Eu... Como... Como 01. O senhor como 02. E o 03 aí... É o defensor geral, o Juan, né? Que tá cuidando aí da defesa. Essa parte aí e tal. Então... É... Seja bem-vindo aí. Agora... O senhor tem esse poder de negociação. Poder de produção. E tomar decisões aí... Que o senhor achar melhor aí. Beleza? Contratação, entrevista, demissão... Tudo... O senhor vai poder fazer a partir de agora. Beleza. Fecho. Eu tenho só uma dúvida. Pois não. É... Tem alguma coisa que eu não posso fazer? Negativo. O senhor vai ter... Até... É... Controle... É... Do banco da... Da facção, por exemplo. Entendeu? O senhor vai... Um dia que eu não puder... De repente eu tô viajando. E é dia de pagamento. O senhor vai lá. Compra... É... Desculpa. Paga o rapaziada aí. Se vê que tá faltando munição. O senhor vai lá. Compra munição. É... A única coisa, assim... Que a gente precisa sentar todas as pontas da trilha... De nós três. É... São as declarações de guerra com outras organizações. Que... O chefão do crime aí vai vir falar direto comigo primeiro. Tá ligado? Mas tirando isso, o senhor tem total autonomia, né? Pra... Pra comprar. Pra vender. Pra tomar decisões aí na minha ausência aí. Tranquilo. Sem novidade. Beleza? Beleza. Aqui ó... Vou só te apresentar aqui ao... Ao baú aqui dos líderes. Pra ver se o senhor já tem acesso. Então, qual é o nome do negócio? UFC. Não. Que negócio? Da onde vai ser? Não... Não disse o lugar, pô. No e-mail não diz o lugar. O que é o mecânico? O mecânico morreu. Por acaso o senhor sabe onde que vai ser esse evento do UFC que vai ter? Cara, ainda não sei. Cuidado. Mas vai, vai... Vão jogar aí, cara. Em todo lugar. Aí o pessoal vai saber onde é que é, tá bom? Pode ficar tranquilo. Positivo. Agradeço, senhor. Não disse ele mais não por aí. Paravilha. Eu gostei da moto, viu? Ô, obrigado. Muito obrigado. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Vai lá, meu querido. Tchau. Eu até botei a pistola na pintura e fui atrás dele na pista aí, mas sei. Os caras estão com medo. Eu fiz de ir atrás dele. Acabei de parar aqui o... um policial aqui, rapaziada. Eles estão vendo um local ainda. Já tô trajado pro evento aqui, hein, rapaziada. Boa. Vamos ganhar essa porra. Vamos ganhar essa porra. Vamos ganhar. Vamos um cartaz. Os preto Lampião e Luan. Isso aí. Vou apostar... Vou apostar grana em vocês, hein. Pode apostar. Aposta 100 mil aí, Mi. Não, aí eu não garanto isso, não. Eu garanto, fi. Agora tem que ter os médicos lá. Eu vou ter uma roupa toda preta, mas a luva foi estranha. Pra fora da mão. Ai, Ruan. Vou adquirir uns baratos aí que você vai curtir, hein. Sério? 10 AK-47. 10 AK-47. Eita. Brava aí. Mas assim... Mas é pra nós fazer entrega, esses negócios, né. Pra não gastar tão rápido assim, que é caro. É caro, é caro. Mas é pra fazer uns baratinhos mesmo. Ô, patrão. Não quero deixar, mas se o patrão puder fortalecer nem que seja 30 balas de pistola pra mim, porque eu não tô podendo comprar agora não. Lógico. Aí não pega essas coisas agora não, Lampinha. Depois a gente pega, porque... Não, tô ligado, porque eu tenho que andar preparado. Agora os caras tão me caçando mesmo, pô. Ó, qualquer coisa, qualquer coisa o Kira tá tendo acesso lá agora lá no baú, beleza? Ele pode pegar também. Beleza, beleza. Comentei o acesso, não tem não? Ele não é o terceiro? Não tem, cara. Infelizmente. Podia ter, né? Sim, sim. Ah. É porque eu acho que o meu sou que é mais forte. Já, já vai começar a inscrição do Pará. Eu acho que ele é terceiro. Parecendo estilo, hein, patrão. Parece uma giota. Exatamente. Eu vim ver os lutadores aí. Tem que ganhar essa parada, rapaz. E eu sou o quarto aqui. Você é o quarto? Quarto. Massa, massa. Ó. Bora pra nós. Porra, mano. É os queridinhos do chefe, hein? É, rapaziada. Vou apostar, vou apostar 100 mil em cada um, hein? É. Chapéu marrom? Caraca. Tem, tem chapéu marrom, né? Não vai perder dinheiro, hein? Ah, é você mesmo. Ah, rapaz. Você vai tá com esse chãozinho desse corpo aqui, viu? Tô sentado na piscina bancada aqui. Ah, 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 ah. Tá vendo esse chãozinho aqui, ó? Você vai ficar nele, rapaz. Já, já, ó. Tá usando aí, mano. Quero apostar, quero apostar. Moço. Ó, ó, ó. Pega o gato do maluco. Como é? Faz de novo, faz de novo esse gato aí, mano. Ó, segura, rapaz. Como que faz? Como que faz? Só, só os melhores sabem. Ah, o cara disse que vai ganhar e não sabe fazer. Então, pô. Tá muito machucado. Dá pra ir no hospital, pô. vai perder ou bate nesse cara que esse cara tirou meu chapéu, esse cara aí, esse vagabundo aí ah fi, você tá brincando em perigo rapaz, aqui resolvendo o ringue, corta sua cabeça fora rapaz o moço do chapéu, gostei demais do seu chapéu muito obrigado exatamente, só o cara que cuida dos gado lá em cima tem coxinha aqui no menino né é que o agronegócio tá dando dinheiro já era, o coxinha já sabe que você tem arma aí você que é sua esposa? ela não aceitou ainda, sabe? vocês vão dar um casal bonito, viu? aproveitamos acho que a gente tá com ciúma, vou sair daqui vamos lá tropa do ruim vamos lá, vamos lá, vamos lá todo mundo de x aí peraí, 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 deixa mais um povo aqui que tá muito aqui você tem que saber quem é você se você não sabe quem é você é bem difícil qual que é o senhor? ó, 320 e 351 aqui no... mata ele aí ó, eu dou mais dou mais vinte mil pra quem arrebentar esse flamenguista aí pra outra porta, pra outra porta faça a porta que você é chamado, tá pessoal? vamos lá, mosquinha de luta aqui vai lá, cabeça de flamengo não, vai, vai cabeça de flamengo, miserável destrói esse flamenguista aí bota essa música não meu ouvido sensível vai lá pro cantinho última chamada 297 297 297 297 297 297 aqui gente levanta a mão aí quem for no 297 vai languendo vai lampião, porra vem e não tá aqui 297 veja não que eles doida lá no campo senhoritacloe tá por aí senhoritacloe 297 senhoritacloe Sim, não você não se inscreveu senhoritacloe você não se inscreveu senhoritacloe E se eu não quer ir, se eu não quer ir, não tem problema não. Eu vou, pode deixar. Tá bom, opa. Então vambora, se ele tá aqui, pode ir ali pro cantinho. O outro vai pro outro canto, vai lá. A caixa que levanta. Vai com aquela moça ali que tá de salto aqui. Dá um pulo aí, cara. Com ela aqui? É, se ele for. Vou botar a mão aqui de novo, se foda. Eita, pô, agora é briga de... Agora é o Lampião, pô. Começou, hein. Vai, Lampião, carai. Vai, Lampião. Rapaz, tem que ter música. Não, tá escrito já, tá escrito. Tem que ter música. Caceta, Maria Bonita aí, Lampião, carai. Vai, Lampião, vai, Lampião. Tem que ter música. Volta não, só tem que ir lá pro lado. Vai, Lampião, porra. Vai, Lampião, porra. Quem ainda não tem muita mãe. Quem ainda não me grita. Quem é o time das mulheres grita. Quem é o time do homem, levanta, grita. Vai, Lampião. Vai, Lampião. Vai, Lampião. Pera, pera, pera. Ai, seus gado. Seus gado. Eu sou gado mesmo. Rapaziada. Um minuto, um minuto. Quem é o time do Flamengo? Babou. Tá tudo, carai. É o mesmo, irmão. É o mesmo, irmão. Vai lá, dona Florena. Eita, porra. É o mesmo, parceiro. É nóis. Vambora, Chloe. Vambora, Chloe. Eu vou dar 30k pra quem macetar esse Flamenguista aí. Vai, senhorita, Chloe. Ai, quem vai ser o doido? Quem vai ser o doido? Bosta, Chloe. Bosta, Chloe. Ela veio. Ela veio. A Chloe não quer se entregar, não. A Chloe não quer se entregar, não, pai. É o mesmo, cara. Tem que dar uma enxada nele. Eita, porra. Já era, porra. Eita, porra. Levanta, senhores. Levanta, Chloe. Levanta, Chloe. Vai, Lampião, porra. Tá tendo muita emoção aí. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Quem foi? Ah! É um caído. Mete o pau nele. Mete o pau nele. Tá podendo fazer isso? Tá podendo fazer isso? Tá podendo da cabeçada aí. Tá podendo da cabeçada? Eu vou usar um xixi. De quem tem cabeçada, não. Eu vou usar um xixi. Deu sim, meu xixi. Deu sim, meu xixi. Deu sim, meu xixi. Deu cabeçada ali, hein? Ah, deu cabeçada. Ah, derrubou ele. Meteu a cabeçada, mano. Como dá cabeçada, mano? Oi, oi? Deu o pelo, cara. Tudo bem. Aê Lampião! Aê Lampião! Caralho! Quem sabe do Flamenco grita. Quem ganhou foi Se o tomate é um fruto que a gente pensou... Sensacional, meu amigo! Se é o cara! Se o tomate é um fruto que a gente pensou... Opa, opa, opa! Quem é o próximo? Quem é o próximo? Aí sim, vambora, vambora! Aí, lá... É o Kira, é o Kira! É o Kira! Vai, Kira, carai! Meu Deus do céu, logo o Kira! Vai, Kira, pelo amor de Deus! Senhores, não saiam, tá? Porque no final vai ter um bônus pra todos! Pra todos! Tanto quem perdeu, quanto quem ganhou! Pô, quem é, quem é? Eu aqui! Pronto! Pronto, pronto, senhores! Já entreguei, beleza? Ah, Kira! Tem que brigar fena, porra! Opa! Pois não, Bolsonaro! Fala comigo! Já, 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 já! Já ajuda aí, já ajuda aí! Pô, gente, Bolsonaro tá aqui, Bolsonaro! Já ajuda aí, já ajuda aí, rapaziada! Pode ver aí na fome aí, na fome! Pode ver aí, pode ver aí! Ah, não, rapaziada! Vai, Kira! Não saiam, porque vai ter um bônus pra todos! Todos! Vai, Kira! Vai, Kira! Vai, Kira! Tô gravando, não se preocupe! É a transmissão Globo! Tem na putaria aqui, o cara trampando ali no busão, ó! E aí, miserável! Olha o cara ali! Chama o cara ali, ó! Chama o cara ali, ó! Chama o cara ali, ó! Chama o cara lá no busão, ó! Chama o cara ali lá, amor! Não sinto o cara lá no busão, né? Aí! Pera, é mesmo! e tá bom calma volta volto volta volta meu Deus tô não só com o nariz aqui rapaz e رancei aqui 표iesi eita caraca 328 brabo aí Acredito, velho! Acredito, velho! Mostrou que o nível deles ainda não chegou ao meio. Provavelmente... Quem que vai? Vai, o alien aqui! Vai, vai lá, vai lá! Tá no link da Globo aqui! Vai, rapaz! Vai! Rapaz, vai! Gente, esse cara... Esse cara tomou dois socos, rapaz! Esse cara aí vai ser tenso, viu? Caraca! Queria perguntar como que foi a derrota. Então, né? Muito doido aí, perdemos aí os três pontos, né? Infelizmente, perdemos as três pontos. Mas vamos pra casa trabalhar um pouco aí, né? Na próxima a gente tenta conquistar aí. Vamos falar com o treinador aí pra melhorar um pouco o funcionamento. Na próxima a gente ganha os três pontos aí. E vamos trocar pra casa. Agora caiu o link aqui que o Edir Macedo vai entrar aqui no programa. Olha! Olha! A Daenerys Targaryen aí vai ganhar, hein, mano! A Daenerys, velho! Rapaz! Ela vai representar! A mãe dos dragões aí vai... Vai, Daenerys! Ganha aí, Daenerys! Vai, Ruan! Vai, Ruan! Vai, Ruan! Vai, Ruan! Chamou, mesmo! Chamou, mesmo! Fala! Ô, Flamenguista! Vambora! Vem cá, Flamenguista! Vem cá, Flamenguista! Vem cá, Flamenguista! Vem cá, Flamenguista! Tem cá, Flamenguista! Ele vai ser demitido! E quem ganhou também? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Quem perdeu? Vai lutar de novo? Ai meu deus Volta pro ringue, rapaziada Volta pro ringue Voltou, voltou, voltou Eu ganhei a primeira luta que eu tive Por bater em uma mulher, você é um macudo Rapaz, você tem que ser treze A banda vai ficar rouca Isso aqui pode, traz remédio Caralho 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 Que isso Caralho Caralho Sai irmão, sai do ringue aí Vai daí Meu deus Meu deus Caralho Caralho Calma é o Flamenguissa Ai caralho 1-9-4 foi o vencedor Tinha que parar a briga mesmo O cara ia morrer lá Tinha que parar a briga mesmo Tem que parar a briga mesmo Tem que estar com esperança então Foi o ET O cara fez isso aqui O cara fez isso aqui Pedro Agora ta da mão de Lampião Lampião ta na sua mão Pronto Tu perdeu né? Eu consegui 130 Fazer o que? 106 contra 130 Ah o Dino ai sim Vai lá Dino Vai lá Dino vencedor Bora Dino Dino vai ganhar esse aqui Prepara rapaziada num tiro Tá valendo Preparou Ave Mari Caralho E mano fica assim não tá Fica assim não Fica triste não Fica triste não Fica triste não encamada Rapaziada Vou encerrolar Sobrou pro cranmerman Nossa Senhora Filme e apanha? é esse ai Tá batendo na cana Vai lá Vai Tá batendo no repórter Ah Dino vaiche de novo Verdee cara tava se achando e perdeu Eu até ponto Cala a boca aí, a cabeça de Flamengo Essa daí pegou, velho Quem tá falando, quem tá falando Suave, você não cala a boca por um minuto, calma aí, meu Não cala mesmo, não, vem cá lá, pô No ringue, pô Não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar, rapaziada Deixa eu trocar o urbeiro aqui Não vou brigar, não vou brigar, tá bom Vai lá Segura a onda, rapaz Vai Dino, eu postei um milhão no C, velho Vai Dino, vai Dino, vai Dino, caralho, é sua Esse gato não tá gostando de mim não Vai Dino, rapaz Tô pegando meu telefone aqui Revira a volta, rapaziada Revira a volta, mano Vai lá Dino Caraca, mano É, né O Dino começou, o Dino começou forte, calma O Dino começou forte pra caramba, mas virou aí, mano, o cara virou, velho Ah, rapaz, o Dino vai ganhar, ó, ó Vai ser o nosso campeão, o Lampião aqui mesmo, rapaz Aqui o cara que é atrás tá com fome Quem tá com coutinho aí, velho O cara falou cantando, velho Coutinho injetado, velho Ô, Vivian morreu Ah, Vivian Vai Lampião, vai Lampião Ai, caralho, vai, mano Lampião, Lampião, Lampião Boa, boa, boa Lampião, Lampião, Lampião Time Lampião grita aí, vai Lampião Time Lampião grita aí Time Lampião grita aí Olha aí, eu tô achando que morango, vamos lá Time Moranguinho grita Time Moranguinho, tá mais rápido Opa, opa, opa Eita, eita Que isso? Vai Morangu, faz todo Eita, pai Eu não deixava não ali, eu não metia a mão nele Não deixava não a Ligianígena A Ligianígena, vai lá Ligianígena Vai Ligianígena, vai Ligianígena E aí, quem vai perder rapaz? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, os dois estão com um percentual do mesmo Vai, 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 vai Lampião, porra Não, não, não Os caras, oh, mano, estão com o mesmo porcentagem 306-66, uns dois Vai Lampião, cara Vai Lampião, vai Lampião Vai Lampião, vai Lampião E aí, boa, boa, boa E aí, rapaz, esse é o cara Lampião Rapaz, ele luta pela Maria Bonita, rapaz Esse Lampião vai pra final, rapaz Pegar esse cara, mano É Lampião, rapaz É Lampião do Nordeste, rapaz É Lampião do Nordeste, rapaz Vai Lampião, mano Vai Lampião Vai Lampião Ah, esse cara com essa voz aí tá foda, mano Ai, ai Vai Lampião, a mata Vai Lampião Vai Lampião Tchau. Boa Lampião, rapaz, esse é o cara, boa Lampião, boa cara. Boa Lampião, rapaz, esse é o cara, boa. Boa Lampião, rapaz, esse é o cara, boa. Boa Lampião, rapaz, esse é o cara, boa. Boa Lampião. Boa Lampião. Boa Lampião. Boa Lampião. Boa Lampião. Boa Lampião, rapaz, esse é o cara, boa. Boa Lampião. 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 E aí E aí E aí Eu falei Pelo amor de cima e da Sita E aí 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 E aí